O mercado de SUV ganhou um grande reforço com o lançamento do novo Jeep Compass. O assistente técnico da montadora, Ricardo Dilser, conversou com o Selma Moraes e falou sobre o carro. Vamos conferir a conversa dos dois. Bom, a Jeep inovou trazendo o Renegade e agora ela coloca uma novidade para apimentar ainda mais o segmento no mercado brasileiro. Ricardo Dilser, você tem o que para dizer desse carro tão maravilhoso que é o Jeep Compass? Selma, você já resumiu bastante. Da mesma maneira que nós renovamos o segmento com o Renegade, a gente pretende agora não só renovar, como revolucionar o segmento do C-SUV. Estamos trazendo muitos dos equipamentos que não existem nessa categoria para o Compass. Por exemplo, cruz-contro adaptativo, aquele controle de velocidade que realmente controla a variação de velocidade. Se tem, por exemplo, um carro na frente um pouco mais devagar, a gente vem com o cruz-contro acionado, ele vai frear o carro, mantendo a distância segura do carro da frente. O front collision, que é um sistema eletrônico de auxílio à frenagem, que pode até em determinadas situações frear o carro sozinho e automaticamente. Além do melhor sistema de navegação que nós temos, infotainment, motor a diesel, que somente ele tem na categoria, câmbio de nove marchas. Então, é pegar a receita do Renegade, que funcionou muito bem, revoluciona o segmento e agora com o Compass, a receita do bolo é exatamente a mesma. Vamos revolucionar o segmento. Vocês estão colocando um festival de tecnologia nesse modelo e isso é para revolucionar o segmento, como a gente falou. O cliente é muito exigente, sobretudo nessa faixa de preço e de escolha de carro. Ele não quer só mais agora um design bonitinho, ele não só quer mais agora um carrinho bom de guiar, ele quer todo esse pacote tecnológico que nós temos, todo esse pacote de segurança. E como vocês viram aqui agora, toda essa capacidade off-road que só o Jeep Compass é capaz de proporcionar a ele. Uma coisa que emociona bastante é a gente saber, primeiro, quase que a gente não acredita que um carro desta categoria, deste nível, está saindo do Nordeste Brasileiro, do interior de Pernambuco. É fantástico. É incrível. A gente tem todo um trabalho de desenvolvimento da região, um trabalho de pernambucanos e de brasileiros que se doaram para fazer hoje o carro mais moderno do Brasil. Sai daqui, sai de Pernambuco, sai daqui, sai do Nordeste, sai daqui da planta nossa de Goiânia. E olha que eu falo com orgulho, Pernambuco, porque é o Nordeste como um todo. Vocês estão conseguindo revolucionar essa região com essa fábrica da Jeep aqui. Um trabalho de muita gente envolvida, muita capacidade. Antes nós tínhamos aqui plantadores de cana de açúcar e hoje essas mesmas pessoas estão produzindo o carro mais moderno e tecnológico do Brasil. É um impacto gigantesco, é um trabalho que nós fizemos com o RH, com a sociedade, até a plantinha que vocês estão vendo aqui na fábrica. A gente resgatou na história de toda a Caatinga nordestina quais eram as plantas que nós tínhamos aqui antes até da plantação de cana de açúcar. Então, mais do que fazer carro aqui no Nordeste, nós entendemos o nordestino, abraçamos o nordestino e hoje, juntos, fazemos o melhor carro do Brasil. Em pouco tempo que nós estivemos aqui, o programa Bahia Motor esteve aqui na inauguração da fábrica e no lançamento do Renegade. E a expectativa de vocês é muito grande. Vocês querem dominar este segmento. Então, vocês começam com o Renegade, depois vem com o Compass. E o que vocês estão pensando em fazer mais? Nós, em um ano e meio aqui de fábrica, nós lançamos três novos modelos. E digo novos modelos completamente novos, do zero. Não são carros que eram produzidos em outra parte do mundo, não. Nós viemos com o Renegade, um projeto completamente novo, nasceu do zero. Viemos com o Fietoro, completamente do zero. E agora o Compass, completamente do zero. Três carros completamente distintos entre si, que partem de uma tecnologia alinhada com o mais moderno do mundo. E esperamos, sim, sermos os líderes com a marca Jeep, os líderes da categoria de SUV. Mas essa pergunta que você me falou agora sobre o próximo, a gente vai deixar para a próxima entrevista. Não, mas vamos fazer uma pequena novidade. Como é que fica o posicionamento do Renegade perante o Compass? E como é que fica esse cliente? E vocês vão separar o cliente de Renegade e o cliente de Compass. Toda grande marca tem uma variedade enorme de modelos a serem oferecidos para o cliente. Porque, é claro, a gente quer que o cliente permaneça dentro da marca Jeep. Então, hoje nós temos a linha composta pelo Renegade, o novo Compass que está chegando nesse momento, o Cherokee, o Grand Cherokee e o Wrangler. Então, nós temos uma carteira enorme de opções de carros diferentes, com preços diferentes, para o nosso cliente. Dentro desse posicionamento dos produtos, há algumas intersecções de preço. O que é normal, o que é natural em qualquer outra marca. O mais importante é a gente ter a quantidade de opções que o cliente quer. E se o cliente sair do Renegade e ir para o Compass, ele será muito bem-vindo dentro da marca Jeep. A gente não vai ficar ofendido com isso, não, muito pelo contrário. A ideia é exatamente essa. A gente tem um carro para cada tipo de cliente, para cada tipo de bolso e para cada tipo de gosto.